Teresina completa 164 anos e a TV Cidade Verde homenageia nossa capital com o programa Teresina de Todos os Bairros. Teresina de Todos os Bairros. Oferecimento Teresina Shopping. Noroeste. Marco Solution. Hospital do Olho. Piauí. Governo do Estado. Bom, e a partir das 11 horas tem um programa especial aqui na TV Cidade Verde, você não pode perder, mas antes eu vou falar para você da programação oficial do aniversário de Teresina, a programação da Prefeitura. Vamos colocar aqui a cartela com os eventos que estão previstos para hoje. Às 9 horas tem missa em ação de graças na Igreja Nossa Senhora do Amparo. Às 11 horas da manhã, sessão solene na Câmara Municipal de Teresina. Durante a tarde, às 16 horas, 4 da tarde, tem corte do bolo na praça principal do bairro Putivelho e às 8 da noite, homenagem a personalidades no Teatro 4 de Setembro. Essa é a programação oficial da Prefeitura de Teresina por força do aniversário dos 164 anos da nossa capital. Daqui a pouco, como eu disse, às 11 horas da manhã, começa aqui na TV Cidade Verde o especial Teresina de Todos os Bairros, em comemoração aos 164 anos da cidade. Toda a equipe de profissionais de emissores está mobilizada e pronta para mais uma homenagem à altura da capital do Piauí. A véspera do aniversário de Teresina foi para ajustar os últimos detalhes do programa especial. Marcações de câmeras, posições dos apresentadores e testes na parte técnica. Cuidado e profissionalismo para levar à TV Cidade Verde muita emoção e alegria no dia do aniversário da capital do Piauí. Foram dois meses de produção e o resultado final será conferido pelos telespectadores nesta terça-feira. O especial vai começar a partir de 11 horas da manhã. Além de reportagens especiais e de entrevistas aqui no estúdio, o telespectador vai conferir diversas atrações musicais dos próprios bairros. Serão três horas de muita informação, curiosidades e diversão. Vai ser uma oportunidade para nós mostrarmos atrações que vêm dos bairros, dos diversos bairros de Teresina. Essa é a ideia, passearmos por esses bairros, trazer essas atrações e mostrá-las a todos os terezinenses. Afinal de contas, existem talentos espalhados por essa cidade, por essa Teresina de todos os bairros, de todos os 123 bairros. O cenário do programa Teresina de todos os bairros é inusitado e moderno. Ele é um mapa da capital dividido por regiões e os dois rios. Nós vamos passear de maneira real aqui. A Teresina está representada de norte a sul no nosso cenário. Todos os bairros estão aqui, todas as regiões da cidade estão aqui também. E com a ajuda de localizadores, a gente vai percorrendo cada bairro, ocupando cada bairro, mostrando o que cada um pode oferecer para a nossa cidade de Teresina. Curiosas também são as reportagens especiais. Nossas equipes apresentam um olhar diferente dos bairros para outros terezinenses. Os repórteres levaram essas pessoas para se encontrar com uma Teresina que elas não conhecem. E esse contato é muito surpreendente, é encantador na verdade. E é divertido em muitos momentos. E quem está em casa vai gostar de ver esse encontro do terezinense com a sua própria cidade. Teresina de todos os bairros é um presente da TV Cidade Verde para quem nasceu na capital ou para quem colocou Teresina dentro do coração. Teresina de todos os bairros é um presente da TV Cidade Verde. Teresina de todos os bairros.